Hoje um acidente na Avenida Raposo Tavares, envolvendo um caminhão, tanque, repleto de gasolina, o motorista, de uma maneira muito ágil, conseguiu perceber ali um problema com o caminhão e com isso ele foi em direção a um estabelecimento e parou ao bater no portão e parte do muro. A carreta quase tomba, graças a Deus ela não tombou, graças a Deus o motorista, na sua agilidade, ele conseguiu rapidamente jogar o caminhão e se embala aquela descida, gente, da Raposo, meu Deus do céu, um caminhão tanque, repleto de gasolina, descido de maneira totalmente sem controle à ladeira, poderia gerar um acidente gravíssimo, mas o motorista, repito, de uma maneira muito ágil, jogou logo, percebeu que faltou freio e já jogou num barracão, só dano material e nada mais. Vou ver a matéria do Danilo Teles conosco aqui, vai lá. Estamos na Avenida Raposo Tavares, próximo ao número 2200. Esse caminhão, que provavelmente esteja carregado com líquido inflamável, ele acabou adentrando nessa residência. Ali você pode ver um vazamento, não é de produto químico, está vazando água porque acabou estourando o relógio de água do SEMAI. Por aqui já há várias viaturas da Polícia Militar e também acaba de chegar a viatura, uma viatura da Senutrã. Não temos informações, aparentemente não há feridos. O caminhão está aqui na Raposo Tavares, todo mundo conhece essa ladeira aqui. O caminhão está ali bastante inclinado para a direita. A gente espera que não tombe esse caminhão, porque esse caminhão provavelmente deve estar carregado com produtos químicos. Então o motorista, olha só, dá para ver que ele freou. Tem aqui a frenagem, deve estar carregado, deve estar muito pesado. Inclusive, dá para verificar a freada do caminhão ali, olha só. Dá para ver certinho então que ele freou. Tentou parar o caminhão, mas com certeza muito pesado, não conseguiu. Ele, o motorista, acho que percebeu que ia perder o controle. Ele decidiu então jogar o caminhão aqui. Foi bem habilidoso inclusive, ele jogou ali, num local que não tinha ninguém. E o veículo conseguiu parar então, praticamente ali. O trânsito está totalmente deletado aqui na região da Raposo Tavares. A Avenida Raposo Tavares, que fica aqui na região do bairro Vila Cristina e também da Pauliceia. Então os funcionários do CMA estão agora aqui avaliando, analisando, para ver como que eles vão desligar ali essa água que está vazando bastante. Eles foram agora mais próximos ao caminhão ali. Provavelmente eles vão ter que desligar a água da região aqui, para poder parar esse vazamento. Olha, vai ser avaliado então qual foi a causa, né? Provavelmente uma causa mecânica, né? De certo é isso, né? Uma causa mecânica vai ser avaliado, né? Não é excesso de peso, porque o caminhão ele é projetado. Não é um caminhão adaptado, que você pode colocar uma carga mais pesada ou mais leve. Uma carga que vai dentro é líquida, o volume é sempre o mesmo e o peso é sempre o mesmo, né? E o que chega para nós é que esse caminhão está carregando combustível, no caso gasolina. Agora, o motorista foi ágil, né? Foi. Pode abrir imagem para mim, Lucas? Ó. Ele acabou evitando, né? Ele evitou, porque se ele pega essa descida... Gente, vamos lembrar aquele acidente que aconteceu, né? Envolvendo um caminhão coletor que acabou aí tirando a vida de duas pessoas, né, gente? De duas pessoas. Um acidente terrível, né? Agora, foi realmente aí uma luz ao motorista, que ao escutar o barulho aí, ele percebeu que não ia ter freio, ele já jogou para o lado esquerdo, que pegou um barracão. E foi muito sábio, né? Porque para o lado direito dessa avenida, para quem conhece, lá direito são casas menores, terreno, ponto de ônibus, né? Tem um ponto de ônibus em frente ao caminhão. Então, quer dizer, ele sentiu ali, viu que não vinha nenhum carro subindo na mão contrária, no sentido contrário, ele falou, vou no barracão, porque ali tem um muro pesado, grosso, vai segurar o caminhão. E estava fechado, né, Neto? Sim. Então, ele fez certinho, gente. Ele fez a agilidade aí do motorista, graças a Deus, um dano apenas material do caminhão e do muro, que vocês estão vendo, né? Estourou a grade, derrubou o muro, mas esse caminhão está carregado em combustível, gente. Se ele desce essa ladeira, se ele desce essa ladeira da Raposo Tavares, meu Deus do céu. Agora, a pergunta que fica, para você que é de Piracicaba, para você que mora na região, até quando caminhões de grande, médio e grande porte vão continuar tendo acesso a essa ladeira? Porque não tem condição, gente. É uma ladeira terrível. Essa é a palavra. É uma ladeira terrível. Aliás, essa região, há 10 anos atrás, eu fiz uma matéria, era a época de Ano Novo. Eu não estava aqui, eu estava em São Pedro. Aí, começaram a me ligar, um acidente gravíssimo, um caminhão atravessou. Lembra disso, Maria, que nós viemos? O caminhão, eu fui lá fazer gravar essa matéria. Ele atravessou, ele derrubou, passou por cima de uma casa, derrubou uma casa, acertou mais duas casas. Foram as três vítimas fatais. Foi nessa região, uma região muito íngreme, que é difícil caminhões e grande porte subir e descer esse local aí, gente. Então, tem que se pensar como se fazer algo aí para que se evite, que se proíba, não sei, né? Porque o motorista, nesse caso, graças a Deus, ele agiu rapidamente e de maneira correta. Porque se ele perde o controle, é um pouco mais embalado, né? Porque o caminhão está sem controle, o caminhão vai embalar, descida, né? Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. Parabéns aí, motorista. Agradeça a Deus, a todos os anjos, porque foi uma situação mesmo de salvou. Ele salvou a vida dele e talvez salvou a vida de várias pessoas que estariam no final da avenida, viu, gente? Obrigado, Danilo Teles, ao Enzo, muito obrigado, viu?